Graças a Deus, de bem com a vida, vou falar de Speed English. Fiquei doida com essa novidade. Gente, é muito legal, né? Um curso de inglês que você pode fazer através da internet e mais ou menos, só pra você ter noção, em três meses, você que nunca soube falar inglês, você já consegue um resultado bem efetivo, até porque você pode utilizar o quanto você quiser durante 24 horas do seu dia. Agora, o que é legal, gente, é que você vai na conversação, na fala e também na gramática. E isso tudo em casa? É escrita, exatamente. Agora, o que é legal, eu quero que você dê uma olhada nas imagens, veja como funciona o nosso curso Speed English. Você realmente vai fazer um excelente negócio, porque o preço é muito camarada. Aí você vai receber uma senha quando você comprar e você, na sua casa, utiliza pra toda a sua família. Olha que legal. Vamos ver como funciona? Vamos, vamos, vamos lá. Speed English, o curso de inglês online, desafia você. Chegou a hora e a vez de todo brasileiro falar inglês. Entre agora no site. Preencha o cadastro corretamente e ganhe 10 aulas de inglês grátis. Isso mesmo, são 10 aulas grátis pra você começar a falar inglês hoje mesmo. Speed English é revolucionário. Abra novas oportunidades. Aproveite. E eu tava falando aqui pro Paulinho que esse curso é fantástico primeiro. Porque a gente aprende no tempo que a gente tem. Hoje eu tenho mais tempo, me dedico mais. A família aprende junto e cada um no seu ritmo, né? Gente, o que é legal, por exemplo, pra você ter noção, uma das formas de aprendizado é através de filmes de Hollywood. Olha que legal. Então você vai assistindo aos filmes, através da língua inglesa dos filmes, você vai passando, fazendo a tradução, enfim. Você vai ver que é maravilhoso. Pra você experimentar, todo mundo que ligar hoje, nós vamos passar o telefone pra você, vão ter de presente 10 aulas grátis. Então pra todo mundo que ligar, tem 10 aulas grátis. Porque você vai querer comprar, eu tenho certeza. Olha isso. É uma coisa impressionante. É barato, né? Ó, você vai ver. Por exemplo, pra profissionais, tipo taxistas, aquelas pessoas que precisam aprender o inglês fundamental, é maravilhoso. Tua chance de agora, assim, aprender o inglês de um jeito muito mais gostoso e eficiente, tá aqui. É só ligar. Se der ocupado, insista, tá bom, gente? Ah, insista, vale a pena. Beijos, volto já.